Opa, tudo bem? Rafael Santos aqui e sim, a Infinity Pay fez uma atualização e agora ela passa a pagar na mesma hora as vendas que você fizer na tua máquina de cartão Infinity Black Smart ou no recurso Infinity Tap. E ao longo desse vídeo vai ficar tudo muito claro pra você. Vamos nessa! Olha, antes de continuar eu só preciso te dar dois recados. Primeiro, se você ficar com alguma dúvida ao longo desse vídeo, o meu contato pessoal de WhatsApp tá aqui ó, nesse código QR, no rodapé e também na descrição do vídeo pra você. Segundo, tem link pra compra da Infinity Black Smart com R$50,00 de desconto pra você aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Já tava na hora da Infinity Pay, agora eu vou te explicar como funciona esse pagamento na mesma hora com a Infinity Pay. Mudou as taxas pra receber na hora, é taxas diferente das taxas que você já tá acostumado pra receber em um dia útil. Mas como sempre, eu vou deixar tudo muito claro pra você aqui. Agora eu tô compartilhando a tela do meu celular com você, eu tô aqui na página oficial da Infinity Pay pra te falar sobre os detalhes do recebimento na mesma hora. Como funciona o Receba na Hora? Vamos lá! Agora é possível receber na mesma hora as vendas feitas em sua maquininha e no Infinity Tap, no crédito e no débito. Com o recebimento na hora, você vende e a grana já cai na conta, a qualquer hora do dia, inclusive em finais de semana e fora do expediente bancário. Vendeu? Recebeu! Olha que interessante! Estamos em fase inicial e a solução está sendo liberada gradualmente para os nossos clientes. Caso tenha interesse, fale com a nossa equipe de atendimento. Um pouco mais abaixo aqui, está mostrando as taxas pra recebimento na mesma hora. Então eu vou fazer o seguinte, pra ficar tudo muito claro pra você, eu vou te mostrar as taxas pra você receber em um dia, aqui com a Infinity Black Smart e também com a Infinity Tap, e vou mostrar paralelamente do lado as taxas pra receber na mesma hora. Olha, embora seja um avanço aqui da Infinity Pay, na minha concepção, as taxas pra receber na hora ainda não estão atraentes. Só pra deixar claro pra você. Taxas na tela, vamos lá! Então, perceba a diferença. As taxas pra receber na mesma hora com o débito fica por 1,98, o crédito à vista 4,98, e o parcelamento em 12 vezes fica por 22,59, e você também está vendo todos os detalhes, as parcelas em 2, 3, 4, 5, até 12 vezes aqui pra receber na mesma hora. Agora, compara a diferença com o plano de recebimento em um dia, que na minha concepção ainda vale muito mais a pena que na Infinity Pay, viu? As taxas pra receber com um dia na Infinity Pay, o débito reduz pra 1,38, o crédito à vista 3,16, e o parcelamento em 12 vezes fica por 12,41, muito mais atraente do que o recebimento na mesma hora, né? Então tá aí, tá sendo sinalizado tanto o recebimento na hora, quanto o recebimento em um dia útil pra você. Agora eu tô compartilhando com você, novamente, aqui a tela do meu celular, agora na conta Infinity Pay, pra te mostrar como é que você ativa a função de recebimento na mesma hora. Mas assim, tem um detalhe importante que eu preciso te falar também. Se você já é um usuário da base Infinity Pay, essa atualização vai vir pra você de modo automático. Se você é um usuário novo, você provavelmente já vai ter acesso a ela inicialmente. A ela que eu falo é a função de receber na mesma hora. Você vai ter as opções, receber na mesma hora ou receber com um dia útil. O recebimento na hora, eu costumo dizer que é quase uma ostentação no segmento, porque empresas que pagam na mesma hora, geralmente, tem taxas muito maiores do que quem paga em um dia útil. Porque a empresa tem um custo maior pra liquidar uma transação na mesma hora, é por isso que fica mais caro. Tô aqui no aplicativo Infinity Pay, agora eu vou te mostrar como ativar a função pra receber na mesma hora, embora ainda não esteja ativo pra mim. Mas eu vou te mostrar o passo a passo. Aqui na tela inicial, você vai clicar no cantinho direito, tá sendo sinalizado pra você. É onde tem aqui o ícone de configurações, tá aqui. E aqui eu vou clicar na opção planos de recebimento, simples e fáceis. Olha só, cliquei aqui. Pra mim ainda não tá ativo, como eu disse pra você. Se você já é usuário da base Infinity Pay, pode ser que pra você esteja do mesmo jeito que está pra mim. É questão de tempo até a Infinity Pay atualizar pra você. Aí vai aparecer duas opções aqui, receber na hora ou receber em um dia útil. É só você selecionar qual você quer ir, entendeu? É importante dizer também que com a Infinity Pay, agora você utiliza o Infinity Bank. Ou seja, você adquirindo tua máquina de cartão Infinity Black Smart, baixando o aplicativo Infinity Pay, você não precisa de uma conta bancária pra receber pagamento. Porque o Infinity Pay agora é uma conta bancária, ou melhor, uma conta de pagamento, no qual você recebe os pagamentos aqui da tua maquininha direto na sua conta Infinity Pay. Aí você pode transferir pra qualquer outra conta bancária através da transferência Pix. Por que a Infinity Pay tá fazendo isso, Rafael? Porque a Infinity Pay quer se tornar um banco em algum momento. Isso tá muito claro pra mim e pra quem acompanha o segmento também. Então, assim, qual é a demanda do segmento? Conta digital, máquina de cartão e link de pagamento. A Infinity Pay tá atuando nessas três frentes. Ah, claro, e o cartão também. A Infinity Pay também já tem um cartão Infinity Card, no qual eu já mencionei em um vídeo. E vou deixar o vídeo aqui no card, caso você queira entender os detalhes do Infinity Card. E também do Infinity Tab, que é o recurso que você utiliza o teu celular pra receber pagamentos. Eu tenho um vídeo dedicado também, te explicando os detalhes do Infinity Tab. Também vou deixar aqui no card pra você acessar. E vou fazer uma breve apresentação aqui da Infinity Black Smart. Pra você que não conhece, poder entender os detalhes e saber se, de fato, é uma boa máquina pra você. Então, assim, só pra ficar claro pra você. A máquina de cartão Infinity Black Smart, você necessariamente precisa ter um CNPJ pra poder solicitar ela. Pra poder utilizar a máquina, entendeu? O Infinity Tab, que é um recurso que você utiliza o teu celular, você pode utilizar com o teu CPF ou o teu CNPJ. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que pra receber na mesma hora com o Infinity Tab, com o teu CPF é totalmente possível. Então, assim, é um recurso que você utiliza apenas o teu celular pra receber pagamentos. Mas, assim, a Infinity Pay tá avançando. Até pouco tempo atrás, nem a conta digital Infinity Pay você poderia utilizar com o teu CPF. Era somente CNPJ. E por que o público CPF é o público que demora mais pra ser atingido? Porque é a maior gama de usuários da CPF. Então, a empresa vai ter um custo operacional muito mais alto, abrindo a possibilidade de o pessoal físico utilizar a máquina de cartão. É por isso que ela vai gradativamente. Que não é toda empresa de máquina de cartão que tem tanto capital assim pra poder atrair os dois públicos inicialmente. O usuário CPF e CNPJ. O CNPJ é mais restrito, sim. E com isso já respondo algumas pessoas que me questionam direto. Pô, Rafael, por que a Infinity Pay é apenas pra CNPJ? Porque a Infinity Pay não tem tanto caixa quanto as demais que estão atuando no segmento. Ela começou há pouco tempo, em 2019, pra ser mais específico. Mas ela vem fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, a reflexão que eu chego é o seguinte. Esse recurso com a Infinity Pay pra pagar na mesma hora, ele é muito mais vantajoso pra quem só pretende utilizar o Infinity Tab. Que é pra receber na mesma hora. Se você comprou ou quer comprar a Infinity Black Smart, o recebimento na mesma hora pra você ainda não vale a pena. Por quê? Porque as taxas é muito menores pra receber com um dia útil. E outra, você vai ter pago um valor considerável aqui pela máquina. Em média, R$400. Eu não gosto muito de falar preço aqui em vídeo, porque o preço tende a mudar ao longo do tempo. Mas na data que eu gravo esse vídeo, tá custando mais ou menos isso. E tem cupom com R$50 de desconto pra você aqui na descrição do vídeo. Por que o Infinity Tab é melhor? Porque o Infinity Tab pra você não vai ter custo nenhum. Você vai baixar o aplicativo Infinity Pay e vai habilitar a função Infinity Tab. E aí você já pode receber pagamentos, inclusive, na mesma hora. Infinity Black Smart. Olha, é a máquina mais completa do segmento, viu? Agora eu vou apresentar os detalhes aqui pra você poder entender. Vamos lá. Infinity Black Smart na tela. Pode perceber, ela tem uma tela de 5.5 polegadas. Ela aceita conexão por Wi-Fi. Aceita pagamentos por chip, sensor de aproximação e tarja magnética. Bateria de longa duração. Em média, 48 horas de transação. Ou até 3 dias de stand-by. Ela vem com um teclado de acessibilidade pra deficientes visuais. Ela vem com duas bobinas de papéis, uma na máquina e uma extra. E assim que acabar, a Infinity Pay manda mais pra você de forma gratuita. Ela tem um cabo de carregamento, plugue de tomada. Tem um manual da fabricante e um manual da Infinity Pay. E ela também possui um ano de garantia. E olha, ela é uma das poucas do segmento que aceita Pix na tela da máquina com taxa zero pra você. Além dos recebimentos no débito e também no crédito. Então assim, a Infinity Black Smart é uma excelente máquina de cartão. Vale muito a pena. Tem a opção de receber na mesma hora. Embora as taxas não sejam tão atraentes, inicialmente falando. Mas eu penso que ao longo do tempo, a Infinity Pay vai trazer atualizações nesse sentido. E se você quer saber tudo o que está acontecendo no segmento, num contexto geral. Esse canal aqui é pra você. Se inscreva no canal que aqui você vai estar bem informado. Porque a gente está monitorando o mercado no que se refere a máquina de cartões. E também contas digitais. As contas digitais a gente está de forma mais singela ainda. Porque existe muita informação a ser trazida pra você. Bom, eu espero que você tenha entendido todos os detalhes. Repito mais uma vez. Se ficou com dúvida, o meu WhatsApp está aqui. Está aqui e também na descrição do vídeo pra você. Eu queria entender o que você achou desse vídeo. Se foi didático, se foi dinâmico, fácil de entender ou não. Comente aqui abaixo. O teu feedback aqui, ele é muito importante pra gente. Nesse vídeo é isso. Um abração pra você. Eu espero muito pra te ver no próximo vídeo. Até lá. E aí